Quando a gente se conheceu Seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca, era tanto desejo A minha amiga dizia Que nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Fingia ser minha amiga E eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade lhe consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Vão morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão Ele me mandava flores Seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca, era tanto desejo A minha amiga dizia Que nunca tinha visto um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar de um homem lindo assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou dentro da minha casa Pendia ser minha amiga E eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade lhe consome Isso pra mim foi dupla traição Você e minha amiga Eu vou morrer sem meu perdão 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 Vou morrer sem meu perdão Vou morrer sem meu perdão